É isso mesmo, Roberto. Esse último final de semana não foi tão bom para o gestor atual como ele pensou que seria. Isso mesmo. No último final de semana, aconteceu uma reunião na residência de um dos aliados do gestor municipal, na qual a lei de uma senhora dizer para o gestor que ele não estaria trabalhando, né? Falou também de um local, de uma academia, na qual vocês acabaram de acompanhar essa matéria. Tem um senhor também que falou sobre a situação do TFD, na qual ele diz que se dependesse do TFD, ele estaria morto e que na sua sepultura não tinha mais nem um osso branco no local. Acompanhe o vídeo para você ver atentamente. Eu até hoje ainda não tive essa sorte. Você deve ser um caso isolado, porque a gente já tem todas as pessoas. Só eu nessa situação? Não existe outros aqui em Codó? Eu acredito que se existir você, deve ser um ou dois igual a você. Mas esse caso aí eu acho que teria uma prioridade, né? Tu sabe quantas mil pessoas tem em Codó? 120 mil. 120 mil. Será que todo mundo existe na mesma situação que eu estou? Não. Então? É porque você é um caso e chama que você está na situação alta, você chama de alta complexidade. Exatamente, mas você acabou de dizer que todo mês tem 30 mil reais para se gastar com isso. Não, toda semana. Toda semana. Quer dizer que dentro desse espaço não tem condições de fazer o TFD para mim, para mim fazer minha revisão em São Luís? Com certeza deve ter. Você deve ter se ausentado e não foi no seu dia. Negativo. Negativo. Que eu fui lá foi seis vezes, como eu acabei de falar. E nunca fui atendido. Até discutir com a senhora Conceição, que é responsável por lá. Mas se você me procurar, dá seu protocolo, a gente resolve com certeza. Então nesse caso você tem que dar um aval, né? Porque ela não tem autonomia para fazer isso. Se você não for atendido ainda, com certeza a gente vai lhe ajudar a fazer. Eu estou em 2023 para cá, meu amigo. Já demorou muito tempo. Se fosse para mim morrer, talvez eu não diria mais nem osso. Mas você é abençoado por Deus. Graças a Deus. Eu fico muito orgulhoso por Deus que está me dando esse tempo de vida. Você é o homem de Deus e está aqui para botar seu testemunho. Graças a Deus. Eu sou feliz. Você é meu amigo, você sabe disso. Sei, mas você não me presenciou no momento que eu mais precisei. Mas você me procurou. Você me procurou. O que foi que você me disse que está em casa? É um jeito que muita gente sabe disso. Ah, é muita gente, né? Você sabe disso. Tudo bem. Você sabe disso. Vai chegar outra hora para você chegar de novo na minha porta. Você precisa botar lá. Quando você precisar de mim, bata na minha porta que eu vou lhe atender também. Mais alguém aí quer falar com o prefeito? Eu disse para você, você tem muitos problemas para resolver. Mas você deve estar lembrado que eu falei para você. Zé Francisco, eu posso, como é que eu posso falar contigo? Você disse, vai lá na minha casa. Eu disse, qual das casas que eu posso te encontrar? Você falou, eu tenho uma aqui e tem uma no Montevidéu. Eu não tenho transporte. Eu não sei a hora que eu te encontro em casa. Na prefeitura é difícil. Aí como é que eu vou te encontrar? Na rua que tu passa, não fala comigo. Olha que eu estou te vendo aqui. Vou vir aqui e me dar um abraço que eu lhe atendo, com certeza. Vamos aqui. Deixa eu lhe abraçar. Que você é meu amigo de lugar dado. Vem cá. Vem cá. Me abraço. E pode ter certeza. Vou lhe atender seu pedido. Eu espero que você não faça eu esperar mais do que eu já esperei. Pode dizer assim que eu vou lhe atender. Você é meu amigo de muito tempo, você sabe disso. Desde a época de Conceição, que a gente anda junto. Estou mentindo? Está aí. Vocês acompanharam o vídeo, na qual o gestor está passando por essa situação. Por quê? Porque ele não teve compromisso, ele não está trabalhando como era para trabalhar. Ele não está cumprindo, cumprindo com seus compromissos. E as pessoas estão falando para ele, na cara dele, sobre a falta de trabalho dele. Esse senhor disse aí, que ele até tenta dizer para o senhor, que porque ele não teria ido novamente ao local. Aí o senhor diz, não, negativo, negativo. Vocês acompanharam aí no vídeo, na qual esse senhor contraria o gestor municipal. Por quê? Porque esse TFD, o TFD é o tratamento fora domicílio, na qual as pessoas que precisam, eles vêm, vão até a Secretaria de Saúde, aqui, nesse local. Eles vêm até a Secretaria de Saúde pedir uma ajuda do município. É um direito do cidadão que precisa do TFD. Só que esse senhor estaria, desde 2022, precisando desse dinheiro, só que a Prefeitura não cumpriu. E ele disse que se dependesse desse dinheiro do TFD, da Prefeitura aqui de Codó, ele estaria morto. É com as imagens de Edre Augusto, Marcos Oliveira, de volta ao estúdio.